E se eu te contasse que você pode parar de trabalhar essas 10 horas que você trabalha por dia, 60 horas que você trabalha por semana e passar a trabalhar só 4 horas? Na verdade, não vou nem te contar, eu vou te dar um passo a passo de como fazer isso. Cara, esse foi o livro que eu mais gostei de ler esse ano, foi um soco na minha mente e eu preciso compartilhar contigo como é que você faz isso segundo o Tim Ferriss. Antes da gente falar como é que trabalha 4 horas por semana, aqui tem um botãozinho para você se inscrever nesse canal. Eu produzo muito conteúdo com o objetivo de te levar para o próximo nível. Agora você tem que assumir o compromisso na tua ponta. Se você não se dedicar, se você não se desenvolver, se você não investir parte do teu tempo se aprimorando, dificilmente você vai conseguir ter um resultado diferente da média. Então se inscreve e marca para ser notificado. Segunda coisa aí é um favor que eu queria te pedir, irmão. Na boa, me ajuda a chegar em mais pessoas. Quando você deixa a sua curtida, você informa para o YouTube que esse conteúdo foi relevante para você, que ele foi útil para você. Então curte para mim. Eu sei que no final a maioria das pessoas esquece. Eu sempre tenho muito mais view do que curtidas. Então, pô, deixa essa curtida porque isso vai fazer com que o meu trabalho chegue em mais pessoas. E para a gente é muito importante saber se ele está sendo útil para você. Cara, trabalhe 4 horas por semana do Tim Ferriss, né irmão? Eu amei demais esse livro. Cara, eu sou absurdamente workaholic, eu trabalho pra caramba, mas eu vi muitas coisas que eu posso mudar na minha vida para ter mais qualidade de vida, para viajar mais. E o conceito que o Tim Ferriss apresenta é fantástico, cara. O que ele mostra? Ele mostra que você consegue parar de fazer trabalhos desnecessários, que a gente parte do nosso tempo, a gente se ocupa desnecessariamente, que você consegue automatizar a parte do seu trabalho, que você consegue terceirizar a parte do seu trabalho e você consegue virtualizar a tua presença. Então, em vez de você ter que trabalhar fixo de onde você mora, você pode viajar o mundo e gerar receita usando esses conceitos que estão no 4 horas por semana. Cara, esse livro, ele é best-seller total, mais de um milhão e meio de exemplares vendidos, tá? E, cara, é realmente, cara, um passo a passo. Ele quebra esse passo a passo em quatro etapas, que a primeira delas é a definição, que é você dizer o que você quer e tudo mais. A segunda é a eliminação, de você parar de estar presencialmente num lugar e parar de fazer coisas que não te trazem resultado. A terceira é a automatização e a quarta é a liberação. Cara, é incrível. O uso de assistentes virtuais, o uso de ferramentas de automação. Ele fala sobre dropshipping numa época que ninguém falava de dropshipping. Ele fala sobre como você pode vender o teu conhecimento e digitalizar aquilo que você vende fisicamente totalmente obrigatório sobre um conceito bem diferente. Primeiro, ele trabalha a tua cabeça pra você aceitar. Eu confesso que eu vou lendo assim, cara, eu vou me remoendo por dentro porque eu gosto muito da minha empresa, eu gosto de estar aqui presencialmente e tudo mais, mas eu vi que faz todo sentido a gente poder viajar. Além dele te ensinar como é que você faz pra trabalhar menos horas, e o Tim Ferriss, ele conta a história, cara, quando ele se formou, ele primeiro foi vendedor de uma indústria de software, de uma empresa de software, depois ele montou um e-commerce dele, que ele trabalhava pra caramba e ganhava pouco dinheiro, até que caiu a ficha, cara, e ele começou a eliminar clientes que davam muito trabalho e pouco dinheiro, a eliminar tarefas que não faziam sentido, foi lá, automatizou tudo e, cara, ele partiu pra Argentina pra estudar tango, pra aprender, o cara foi campeão de tango. Depois ele conta como é que ele foi campeão de kickbox, acho que foi na Tailândia. Então, assim, é incrível a história desse cara e como ele, de fato, conseguiu aplicar estratégias não convencionais pra ter mais resultado e trabalhando menos. Então, 4 horas por semana é um guia. Primeiro, todo empreendedor que precisa digitalizar o seu negócio, que precisa ser mais digital, precisa ser mais virtual, aqui ele vai te ensinar como fazer isso. Não só como fazer receita com o teu conhecimento, como, de repente, terceirizar a tua produção pra não precisar ter muitos funcionários e, basicamente, ter um time de atendimento. Outra coisa que ele te ensina é o poder dos assistentes virtuais. Tem plataformas como Workana, como Freelancer, como Upwork, que te permite contratar pessoas do outro lado do mundo que vão executar trabalhos pra você por um custo muito mais baixo do que se você tivesse um funcionário sem a necessidade de gestão sendo pago por hora. Cara, todos esses conceitos juntos te permitem... Pode ser que você não consiga chegar nas 4 horas por semana, mas você consegue eliminar muitas horas, ter mais qualidade de vida, produzir mais, ter mais receita e, por que não, viajar o mundo em vez de ficar fixo numa única cidade. Eu adorei. Vocês me acompanham por aqui. Me acompanham lá no Instagram, que tá aqui em cima, que vocês vão ver que eu vou começar a fazer isso. Eu vou começar a rodar o mundo e o meu time vai trabalhar de onde ele quiser, porque eu também quero qualidade de vida pra toda a galera que é Grover. Hiper recomendo. Leia, porque isso vai fazer a diferença. Cara, uma das coisas que é importante pra você ter sucesso e poder trabalhar 4 horas por semana é você ter uma boa marca pessoal, é você se posicionar como especialista. Eu tenho um curso gratuito que te ensina a usar o LinkedIn pra construir a tua autoridade. Eu vou deixar o link aqui embaixo do Trabalho 4 Horas por Semana e o link do curso gratuito de LinkedIn pra que você possa fazer esse curso e entender como é que você escala a tua autoridade. Importante. Você tem um amigo que é o Workaholic, que trabalha pra caramba, que ganha pouco dinheiro, que poderia estar muito melhor ou até mesmo alguém que perdeu o emprego e não sabe como fazer renda? Cara, essa dica de livro vai ser muito importante pra essa pessoa. Aqui tem um botão escrito Compartilhar. Quando você clica nele, ele vai abrir as opções. Marca na opção WhatsApp e me ajuda a fazer esse conteúdo chegar em mais pessoas. Manda pro máximo de pessoas que você puder. Todo mundo que pode trabalhar 4 horas por semana vai ter mais qualidade de vida, vai ganhar mais dinheiro, vai movimentar mais a economia e vai ser muito mais feliz. Me ajuda a chegar em mais pessoas. Aqui tem dois conteúdos que são complementares ao que eu te ensinei nesse vídeo. Então, dá uma olhada. Tenho certeza que vai ser útil pra você também. E bom pra cima!